A partir deste domingo 1º de maio, o governo vai ampliar o corte no IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, de 25% para 35%. Com a medida, a redução da carga tributária será de R$ 15 milhões neste ano, R$ 27 milhões no mês que vem e R$ 29 milhões em 2024. Segundo o Ministério da Economia, a nova rodada de redução do IPI quer estimular a competitividade da indústria no barateamento das mercadorias para a população e o consumo. O movimento de renúncia fiscal, feito de forma gradativa pelo governo federal, também faz parte da estratégia de reindustrializar o país, segundo o Ministério. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Marcia Dias.